Olá, família! Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a presença de uma pessoa muito importante pra mim. Olá, gente! Eu sou a Samira. Tudo bem? O que é que tá do Thiago, Samira? Sou esposa dele. Minha esposa! Alguém já me conhece porque, às vezes, eu respondo nos comentários ali dos vídeos. Como são muitos comentários, às vezes o Thiago não consegue responder a todos. Quando eu vejo que há algumas dúvidas, algumas perguntas, eu vou lá e dou uma respondida, dou uma curtida lá na pergunta, enfim. Então, hoje eu quero contar pra vocês como que nós nos conhecemos. Você gostaria de saber como a gente se conheceu? Mas pra mim falar sobre como a gente se conheceu, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo. O teu like é muito importante. Como é que a gente se conheceu? Tu te lembra, Samira? Como é que foi? Eu lembro. Eu lembro que foi em outubro de 2013. Outubro? Não, minto. Setembro de 2013, que a gente se conheceu. Tava na internet. Tava na internet também. Nós estávamos em um bate-papo. O teu nome me chamou a atenção. Tu tava com o apelido de alguma coisa relacionada à cadeirante. Eu fui conversar contigo pra saber o porquê do apelido. Aí tu me contaste a tua história. Tinha a questão da síndrome dos ossos de vidro, pererê, papapá. Inclusive, tu achava que eu não ia mais querer continuar conversando contigo. Na verdade, isso não teve nada a ver. A gente continuou conversando naquele dia. Passei, na época, o meu MSN. Não, o Skype. Não, foi primeiro o MSN. Skype. Depois eu te passei o Skype. Tu me pediu o MSN, eu dei o MSN. Depois a gente ficou conversando por Skype. Porque era um pouquinho melhor ali a qualidade ali pra vídeo e tudo mais. Pois é, então assim, quando eu conversei com ela, eu fiquei com medo de que ela me cortasse. Porque uma vez, eu nunca me esqueço, eu tava conversando com uma guria, há muito tempo antes de conversar com a Samira, e eu tava conversando com a guria de boa, assim, sabe? Tava indo bem, assim, uma amizade. E quando de repente eu contei pra ela que eu usava cadeira de rodas, cara, a guria mudou muito comigo. E a partir de então a gente não conversou mais. Então eu tinha esse receio de quando eu conhecesse alguém, eu tivesse mais um problema. Então quando eu tava lá na internet, eu acabei já me identificando já como eu era. E aí a Samira conversou comigo. E aí desde então a gente começou uma grande amizade. Tudo começou na amizade, né? Eu, na verdade, na época eu tava na intenção de ser tua amiga, não de ser tua namorada. Até porque eu não tava na expectativa... É, não tava na intenção namorar alguém naquele período. Caso vocês não saibam, pessoal, eu sou do Rio Grande do Sul. E a Samira? Eu sou de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Cara, agora a geografia aqui, ó. O sul do Brasil e lá no Nordeste, dos dois pontos. Eu de uma região mais fria do Brasil. E a Samira? De uma região extremamente quente, de muita praia. Pra quem não sabe, São Luís é uma ilha. É uma cidade como qualquer outra, porém, geograficamente falando, é uma ilha. Tá muito legal de se morar, muito legal de se viver com muitas praias. Eu amo praia, amo praia. E aí, quem de vocês também gosta de uma praia, curte uma praia? Eu super curto. Tô morrendo de saudade de uma praia. Então, nós nos conhecemos em 2013. Depois, em 2014, nós namoramos. Nós nos conhecemos pessoalmente, porque até então era só... A gente só conversava pela internet, por telefone também. Em 2014, nós namoramos. Nós noivamos em 2015. Em 2015, nós noivamos. Eu vim pra cá te conhecer em abril de 2014. Em junho de 2014, tu foi lá conhecer minha família. Em agosto de 2014, eu vim pra cá, pro Rio Grande do Sul. Tentar a vida aqui, trabalhar aqui, morar aqui. Pra num futuro, casar contigo. E aí, em 2015, tu me pediu em noivado. Eu voltei pra São Luís, em 2015. E em dezembro de 2015, tu fostes pra lá. A gente casou lá. E a gente ficou morando lá até maio do ano passado. E foi um pedido de casamento muito legal, hein? Eu sempre queria fazer uma coisa inesquecível. Porque a Samira é a minha primeira namorada. Então, eu sempre sonhei com esse momento, assim. De, bah, quando eu namorar, eu quero ter uma coisa especial. Então, eu fiz um pedido de casamento muito bonito, que eu vou colocar aqui no izinho aqui em cima. Caso você não tenha visto ainda. Então, nós estamos juntos há bastante tempo. Hoje, nós estamos morando no Rio Grande do Sul. Nós não temos filhos ainda. Teremos três, que eu quero ter três. Quer ter três? Qual é o nome deles? Isso. Theo, Mariana e Thiago. Olha! Tu viu só? E eu quero fazer uma pergunta aqui pra finalizar esse vídeo com a Samira. Eu queria perguntar, eu sei que vocês perguntam, né? Como é pra ti ser esposa de uma pessoa com cadeira de rodas? Porque tem pessoas que acham, assim, que é um bicho de sete cabeças. Eu fiz um vídeo nesses últimos dias aí, mostrando a minha cadeira. Eu vi que muitos gostaram, né? De querer saber um pouquinho mais de mim. Daí, eu queria que a Samira respondesse. Então, pra mim, é super tranquilo. Sempre foi, desde o começo. Eu nunca tive vergonha nenhuma de ter um relacionamento com o Thiago por ele ser um cadeirante. Até porque eu venho de uma estrutura familiar muito forte, muito sólida. De muito respeito para com as pessoas. A minha família me incentivou demais, me ajudou demais. Inclusive, foi um choque pro Thiago ir lá pro Nordeste conhecer a minha família, os meus amigos. Pessoas que fazem parte da minha vida. Era tudo normal pras pessoas. As pessoas ouviam o Thiago como o Thiago é na essência dele. E não como uma pessoa incapaz pelo fato de ser um cadeirante. Pra mim, Samira, sempre foi normal. Tanto que, às vezes, eu esqueço que o Thiago tem uma deficiência. Às vezes, eu deixo ele pra trás. Quando a gente tá na igreja, a gente vai fazer alguma coisa lá em cima da plataforma. Eu subo e deixo ele pra trás. E aí, as pessoas me lembram que... Ah, a gente ainda vai colocar o Thiago lá. Por quê? Porque, pra mim, eu olho ele como uma pessoa normal. E, de fato, apesar dele não andar, ele é uma pessoa normal. Coloco entre aspas porque ele é normal. Mas é super tranquilo. Porque, tipo, o Thiago se formou. O Thiago trabalha. O Thiago casou comigo. O Thiago faz uma opção de coisa. O Thiago lidera jovens na igreja. A gente lidera jovens juntos. Foi me conquistando pelo jeito dele. O jeito dele romântico. O jeito dele doce. A questão da inteligência dele também. Porque é um cara que sempre conversou comigo sobre todo quanto é tipo de assunto. Pra mim, é uma vida super normal. Não tenho nenhuma dificuldade. O Thiago consegue fazer as coisas dele sem grandes apoios. Muita gente tem curiosidade de saber se a gente tem uma vida em... Mas isso é pra um outro vídeo. Normal. Isso é pra um outro vídeo. Beleza? Em breve... Então tá. Vai ficar pra um outro vídeo. Isso. Será que sim? Será que não? Será que sim? Isso. Nós vamos fazer um outro vídeo. E eu quero pedir pra você aqui. Que você coloque aqui nos comentários. Tema que você gostaria que eu fizesse com a Samira. Tu tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que tu queria saber? Que a gente falasse aqui? Eu tô querendo trazer a Samira aqui toda segunda-feira aqui no canal. E eu gostaria muito da tua participação. Espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E eu espero você no próximo vídeo. Vou deixar a Samira encerrar o vídeo aqui hoje. Deixa o like aí. Pode deixar a pergunta nos comentários. Que sempre que eu posso, eu respondo. Tá bom? Que Deus abençoe teu dia. E até a próxima. Tchau. E nós vamos encerrar com um beijo. Tchau. 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 Tchau.